Eu espero que hoje este webinar seja bastante útil, principalmente para ajudar as pessoas na área dos mídias a encontrarem informação rapidamente acerca do passado. E eu sem mais longa vou começar por o princípio, como costuma dizer. Ou seja, se nós pensarmos que a Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português e foi iniciado em 1715. E a Gazeta de Lisboa foi suspensa em 1762 e, 300 anos depois, as suas publicações continuam acessíveis. Portanto, nós à data de hoje, se quisermos aceder à informação que foi publicada há centenas de anos atrás, conseguimos aceder a esta informação. E até o conseguimos fazer de uma maneira rápida, porque esta informação foi digitalizada e está disponível na Biblioteca Nacional em formato digital. Nós conseguimos aceder a esta informação histórica com relativa facilidade e ela está disponível e acessível. Por analogia, o Diário Digital foi o primeiro jornal português exclusivamente online e foi iniciado em 1999. E aqui podemos ver aqui do lado esquerdo uma notícia que o título é Missão Aceite, Sampaio convoca partidos políticos, o Presidente da República, Jorge Sampaio, assustou esta segunda-feira à tarde o pedido de missão do Primeiro-Ministro António Guterres. Portanto, aqui é um evento que foi marcante na nossa história e conseguimos, então, ver esta informação ou conseguiríamos ver esta informação no que fosse o Diário Digital ter desaparecido em 2017. Portanto, o Diário Digital foi o primeiro jornal online português no âmbito nacional e teve uma vida relativamente curta e desapareceu. O problema é que apenas após 20 anos como é que nós acedemos às publicações do Diário Digital? Nós entramos aqui num paradoxo em que nós conseguimos aceder à informação que foi publicada há 300 anos atrás mas não conseguimos aceder à informação que foi publicada há 10, 20, 5 anos atrás. Isto devido ao facto de que 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. Portanto, nós nunca, nós, enquanto humanidade e os mídias em particular nunca produziram tanta informação como agora nunca esta informação esteve tão acessível porque está à distância de um clique ou de um toque no telemóvel ou através da televisão portanto, a informação é muito acessível mas, por outro lado, também a informação nunca desapareceu tão depressa como agora. Ora, isto causa-nos um problema porque estamos à beira de uma sociedade sem memória ou seja, há sempre uma grande pressão para produzir conteúdos para consumir a informação também mas, por outro lado, quando nós queremos fazer algum tipo de reflexão mesmo a curto prazo isto torna-se extremamente difícil. e este é um problema que não é novo portanto, não é novo é um problema que já aconteceu no passado quando a imprensa foi inventada por Gutenberg a informação por este meio começou também a ser massificada ou seja, a escrita já foi inventada já tinha sido inventada muito tempo atrás mas com a invenção da imprensa é que se começou realmente a massificar a massificar a disseminação e o consumo da informação em formato impresso. Alguns de nós se calhar mais ou menos da minha idade lembram-se ainda bastante bem quando quase toda a informação era em formato impresso as pessoas mais novas se calhar nem se lembram de alguma vez isto ter acontecido porque já consomem toda a informação em formato digital. Portanto, na realidade nós no século XXI estamos a viver durante os nossos tempos de vida uma era de transição ao nível dos meios de comunicação. Portanto, quando a maior parte da informação começou a ser preservada começou a ser publicada principalmente também impresso também foram criados bibliotecas, arquivos cada vez maiores cada vez mais sofisticados alguns aplicando recentemente até meios de preservação digital para guardar a informação em formato impresso de uma forma mais acessível e às vezes mais económica portanto, este problema já aconteceu no passado e agora está a acontecer novamente com a criação da internet portanto, com o aparecimento da internet nós migramos os nossos meios de comunicação do papel impresso para os conteúdos online e durante algum tempo houve a situação de que esta informação era produzida rapidamente e desaparecia rapidamente sem nunca ser guardada. e o arquivo.pt foi criado justamente para acolmatar esta lacuna portanto, o arquivo.pt à semelhança do que as bibliotecas fazem com os meios impressos guarda os meios online ou seja, a informação que é publicada online é guardada pelo arquivo.pt e isto é muito importante porque é um património que é todos nós e em particular das pessoas que trabalham na área dos mídias são pessoas em que o resultado de todo o seu trabalho de toda a investigação das divulgações do trabalho de redação e de edição no fim de contas acaba por se refletir num conteúdo num conteúdo que neste caso tem meio digital pode ser maioritariamente constituído por textos imagens e por ver-se também por vídeos portanto, qualquer pessoa pode aceder ao arquivo.pt é um serviço público e gratuito portanto, tudo o que eu vou mostrar agora pode ser acedido e usado em qualquer altura por qualquer um de nós mas antes de mais eu gostava só de partilhar aqui dois casos interessantes que eu considero interessantes acerca de para que é que serve preservar a informação publicada online bom, basicamente serve para guardarmos a nossa memória mas temos aqui umas situações umas situações que são bastante preocupantes uma delas tem a ver com as citações as citações são sempre muito importantes em qualquer artigo seja científico seja de outro índole porque são as citações que de certa maneira dão dão credibilidade ao texto que está a ser escrito e nós podemos ver aqui neste slide que eu estou a partilhar convosco uma série de artigos científicos da área da biologia da área da ciência da informação da área da informática em que os próprios investigadores analisaram e estudaram o problema das citações para conteúdos online que entretanto desapareceram isto é muito preocupante porque em particular na área da ciência se um artigo científico vamos supor na área da ciência da comunicação ou da ciência da informação cite uma série de por exemplo notícias online fazendo uma análise da maneira como determinado evento foi comunicado e se estas notícias todas desapareceram basicamente toda a fonte de informação deste artigo perdeu-se e a sua credibilidade fica em risco no caso dos artigos científicos isto ainda é mais preocupante porque se não conseguimos reproduzir as experiências ou as análises que se foram feitas quer dizer que a publicação deixou de ser científica a diferença entre uma publicação não científica e uma publicação científica é que acima de tudo as experiências ou estudos têm que conseguir ser reprodutíveis ou seja outro investigador tem que conseguir reproduzir a mesma metodologia e obter os mesmos resultados ou obter resultados diferentes e analisar também porque é que isto aconteceu e portanto perder referências para recursos online é um problema muito grave e que já acontece há muitos anos já há muito tempo que a comunidade científica se preocupa com isto e os arquivos da web podem ajudar porque guardam estes conteúdos e podem então os conteúdos que teriam perdido de outra maneira podem ser recuperados a partir de um arquivo da web em particular também do arquivo .pt acho que já todos nós usámos a Wikipédia tem sido um recurso informacional cada vez mais mais rico e útil e ao passo que outras plataformas online têm aparecido e desaparecido rapidamente a Wikipédia tem-se mantido e fortalecido cada vez mais eu ainda me lembro quando a Wikipédia apareceu a maneira como a indústria na altura das enciclopédias desvalorizou a Wikipédia porque se considerava que basicamente a inteligência das multidões não queria superar a inteligência de alguns peritos e aqui nota-se que temos a inteligência de toda a gente e o conhecimento quer dos peritos quer das massas nas mais diversas áreas e portanto a Wikipédia é muito importante mas aqui conseguimos também conseguimos também observar o problema das referências quebradas esta é uma página que nós criámos há uns anos atrás iniciámos chama-se List of Web Arcaven Initiatives portanto eu desde já convido-vos a guardar esta referência já agora estes slides vão ser todos disponibilizados a guardar esta referência porque é uma página da Wikipédia que tem vindo a ser progressivamente enriquecida com as novas iniciativas de arquivo web que vão aparecendo pelo mundo e aqui podemos até ver este mapa todos os países que estão pintados são países que têm pelo menos uma iniciativa de arquivo da web a decorrer mas mesmo nesta página em que as pessoas os seus autores os seus contribuidores têm uma forte consciência de que é importante preservar os conteúdos online se nós vimos no lado direito as referências que estão marcadas a vermelho são links que estavam quebrados e portanto mesmo assim acontecem estas situações de referências importantes que não neste caso credibilidade a este artigo estarem quebradas e um arquivo da web pode ajudar a recuperar estas referências de modo que o conteúdo possa ainda mesmo a ser analisado o terceiro caso que eu gostaria de partilhar convosco é o caso do portfólio ou do Rick Levite cada vez mais o resultado dos nossos trabalhos e em particular das pessoas da área dos mídias que entretanto migraram principalmente aos meios digitais é um recurso online pode ser uma reportagem pode ser um artigo pode ser um artigo de opinião pode ser uma série pode ser até uma organização de um evento mas todos estes tipos de publicações cada vez mais são feitos exclusivamente online e quando nós queremos mostrar aquilo que fizemos ao longo da nossa vida do nosso esforço do nosso trabalho muitas vezes e cada vez mais é difícil fazê-lo porque a informação vai desaparecendo e quando queremos referir algo que nos orgulhamos a muita vez esta informação já não está disponível eu lembro que uma vez um jornalista veio conversar connosco e ele ficou muito contente porque recuperou um artigo noticioso que praticamente lhe custou a vida a desenvolver portanto ele teve que fazer uma deslocação para uma área de guerra arriscou a vida para escrever aquele artigo e o artigo entretanto tinha desaparecido e ele próprio não tinha este artigo e era um artigo que era muito importante para a carreira e também como memória pessoal portanto esta frase o meu melhor trabalho foi um website que já não existe foi uma frase que eu ouvi há cerca de 10 anos atrás ouvi muitas vezes quando estava a tentar contratar um webdesigner e na altura isto era um problema que era praticamente exclusivo dos webdesigners ou maioritariamente dos webdesigners em que estas pessoas que como o nome indica criam designs para a web todo o resultado do seu trabalho todo o resultado da carreira destas pessoas eram webdesigners que entretanto tinham sido alterados ou tinham desaparecido e portanto quando eles queriam mostrar que um determinado tinham feito um determinado trabalho já não conseguiam porque este trabalho já não estava disponível isto acontece porque 60% dos websites desaparecem ou mudam o seu conteúdo após apenas dois anos em 2023 isto é uma situação que na realidade afeta todos os profissionais e em particular os profissionais dos mídias ora bem então como é que qualquer pessoa pode pesquisar e aceder a informação a informação que foi preservada pelo arquivo .pt ao longo do tempo uma forma de pesquisar a informação à qual nós já nos habituámos desde que apareceu o Google é a pesquisa de texto sobre páginas do passado nós podemos pensar que o Google dá-nos acesso ao recurso de pesquisa sobre a informação que está atual e neste caso o arquivo .pt dá acesso ao recurso de pesquisa para conteúdos históricos ou seja se nós quisermos saber por exemplo informação acerca do José Saramago e fomos ao Google nós encontramos a informação que à data de hoje está disponível na web sobre o José Saramago no entanto José Saramago teve vários momentos ao longo da sua vida e foi sendo uma entidade uma pessoa que em determinada altura era um autor português relativamente famoso depois foi candidato foi um dos candidatos ao Prémio Nobel a partir do momento ganhou o Prémio Nobel da Literatura tornou-se uma figura internacional e mundialmente famosa e depois a seguir a seguir a ganhar este prémio teve então uma vida e uma série de publicações que já o referenciavam de maneira diferente e depois também quando chegou ao fim da sua vida acabou por ser uma figura da nossa memória e da nossa história portuguesa então e como é que nós conseguimos saber e uma coisa interessante que pronto acho que não é novidade nenhuma o que eu vou dizer mas a informação vai-se reescrevendo ou seja a perspectiva que havia ou a história de uma pessoa ou de uma entidade ou de um evento vai-se reescrevendo à data de hoje se alguém escrever algo acerca do José Saramago vai dizer seguramente que ele ganhou o Prémio Nobel mas antes dele ter ganho o Prémio Nobel essa informação ou a perspectiva que se tinha sobre José Saramago seria diferente e portanto o arquivo MPT tem uma interface de pesquisa analga a outros arquivos a outros motores de busca é de propósito mas esta barra que vocês podem ver aqui que tem dois calendários faz toda a diferença ou seja quando um utilizador restringe o intervalo de tempo consegue dizer eu quero encontrar páginas da web onde aparece a palavra José Saramago que foram publicadas até 2000 ou entre 2000 e 2005 ou entre 2005 e 2010 e consegue encontrar informação como ela era publicada e como ela estava na altura seguindo aqui este âmbito ou este exemplo que eu dei de uma pesquisa sobre um determinado tempo nós temos uma função que às vezes pode ser bastante útil para trabalhos de investigação na área da comunicação portanto está aqui o botãozinho que diz opções se carregarem no botão opções conseguimos exportar os resultados da pesquisa no formato tabular Excel o que permite acelerar o processo de ir por exemplo anotando os conteúdos que se encontraram como resultado de uma pesquisa nós identificámos que grande parte dos nossos utilizadores quando estava à procura de informação acerca de um determinado assunto faziam isto à mão por assim dizer faziam copy-paste então nós criámos esta função que eu acredito pode ser bastante útil quando está a tentar obter um conjunto de recursos arquivados da web ao longo do tempo acerca de um determinado tema portanto esta função eu convido-vos a experimentarem e a usarem quando acharem útil por outro lado se quisermos pesquisar o histórico de um determinado endereço também o podemos fazer basta ir ao arquivo.pt escrever o endereço da página que nós queremos pesquisar neste caso estou a pesquisar pela página de entrada do diário de notícias www.dn.pt e ao clicar em qualquer um destes resultados vamos ver como é que era a página nesta data ok portanto é aqui um exemplo de como um arquivo do web é um um serviço poderoso em relação ao outro porque se eu quiser saber à data de hoje como é que era a página de entrada do dn por exemplo no ano 2000 no google eu não consigo saber eu consigo saber como é que é a página do diário de notícias hoje do dn.pt eu não consigo saber como é que era a página do diário de notícias em 2000, 2001, 2002, 2003 não consigo saber portanto aqui consegue-se ver qual é o valor acrescentado do ponto de vista informacional de um arquivo do web a maior parte dos arquivos da web suporta este método de pesquisa portanto é uma pesquisa por endereço só que implica saber qual é o endereço da página que contém a informação que nós queremos se pegámos se pegámos no exemplo anterior do José Saramago e eu vos perguntar qual é o endereço que colocamos na caixa de pesquisa o endereço da página completa que contém a informação acerca do José Saramago uma parte de nós eu acho que arrisco dizer que nenhum de nós saberá dizer qual é o endereço completo de uma página que tem por exemplo uma notícia acerca do José Saramago porém para outras páginas que nós que os domínios se mantém ao longo do tempo e que nós sabemos qual é que é o domínio como é que é o caso o dm.pt nós conseguimos obter aqui um histórico rapidamente de todas as versões arquivadas ao longo do tempo atenção que mesmo para estes sites ou para estas organizações que são estáveis ao longo do tempo o Diário de Notícias é um diário uma publicação centenária os os domínios vão mudando ao longo do tempo e portanto não é linear que um determinado site ou que um determinado jornal ou publicação mantenha sempre o mesmo domínio ao longo do tempo eles mudam com uma frequência muito maior do que nós podemos supor portanto provavelmente para eu conhecer todas as páginas de entrada de um determinado jornal é provável que primeiro tenha que fazer um levantamento de todos os domínios que o jornal online teve ao longo do tempo pronto aqui tenho aqui um exemplo de como é que era a página do Diário de Notícias no ano 2003 conseguimos aqui ver uma série de pormenores engraçados o primeiro era justamente o que eu estava a falar é que em 2003 o dn.pt redirecionava para dn.sapo.pt o Diário de Notícias já teve também este domínio dn.sapo.pt e aqui conseguimos ver a on page o próprio design a nível de comunicação é muito interessante ver como é que a informação era apresentada de uma maneira diferente há aqui um certo uso exagerado de cores da minha perspetiva talvez ainda fruto do experimentalismo de utilizar a web já se podemos pôr várias cores e várias fontes porque é que não ouvimos de fazê-lo e esta página por si só do ponto de vista gráfico é interessante mas do ponto de vista informacional ainda é mais porque conseguimos ver por exemplo qual é que eram as notícias neste dia que eu por acaso até nem consigo descobrir qual é que foi o dia já agora gostava de fazer aqui uma chamada de atenção que as datas que aparecem aqui do lado esquerdo são as datas em que nós arquivamos a página não as datas de publicação portanto no segundo módulo está aqui 30 de janeiro foi publicado no dia 30 de janeiro no segundo módulo bem publicado para bem preservar vamos partilhar algumas boas práticas publicação na web e uma delas é publicar sempre ou exprimir sempre claramente qual é que é a data de publicação e aqui podemos ver coisas engraçadas por exemplo no dia 30 de janeiro qual é que era a temperatura máxima e mínima em Lisboa e no Porto podemos ver aqui nas diversas secções por exemplo a nível nacional que o Bloco de Esquerda ameaça a regra ao Tribunal Constitucional se o PSD e o CDS aprovarem a nova lei que pode ditar a extinção dos partidos que deram origem ao Bloco de Esquerda PSR UDP e Política 21 a nível internacional os conflitos em Israel a nível da União Europeia o fracasso da Cimeira da União Europeia com a África e por aí fora se vocês acederem a esta página e clicarem nestas ligações conseguem aceder à partida aos conteúdos portanto isto o que nós preservamos são os artefatos originais em formato hipertexto HTML imagens não é uma fotografia ou um print da página portanto na medida do possível nós conseguimos preservar nós tentamos preservar todas as características do artefato original e uma delas são os links que caracterizam o meio de comunicação online daqui do lado esquerdo podem então também navegar expandir ou colapsar as várias versões de modo a mais rapidamente também navegar ao longo da história da página de entrada do Diário de Notícias ao longo do tempo aqui no canto por acaso aqui não se vê porque eu cortei mas no canto superior direito aparecem sempre umas opções e essas opções dão origem a este menu que aparece do lado direito a primeira opção é a lista a versões que mostra todas as versões arquivadas num formato de lista ou de tabela os detalhes técnicos que vamos falar mais no módulo C mas que mostra uma série de detalhes técnicos como por exemplo o tamanho do fecheiro o seu título e outros metadados que são extraídos automaticamente e temos aqui uma opção que é o guardar este guardar permite guardar a página em formato de imagem e vocês podem dizer isso qual é a utilidade dessa função uma vez que se eu quiser guardar alguma coisa basta-me fazer um print screen o problema é que um print screen guarda apenas a porção visível da página estão a ver aqui do lado esquerdo estamos a ver aqui a página de entrada da faculdade de ciências e humanas e se eu tirar um print screen o que eu vejo que está aqui do lado esquerdo no entanto se nós estivermos a fazer um trabalho de investigação e tivemos a recolher várias imagens que queremos por exemplo integrar mais tarde num artigo seja uma parte da imagem da página ou a página integral nós podemos e gostaríamos à partida de ter a página completa para depois então integrar as partes que quisermos e o que esta função guardar faz é justamente isso automaticamente guarda toda a página no formato de imagem e o utilizador pode descarregar esta imagem para o seu computador para depois fazer posterior uso por sua vez aqui esta função de imprimir faz a mesma coisa e também podem colocar a questão que qualquer browser permite imprimir uma página o problema é que a maior parte das vezes os browsers imprimem ou geram uma pressão de impressão da página e não a página de forma fictiva em relação ao seu formato original a ideia pode ser boa se alguém dá a imprimir é porque se calhar quer ler em papel tranquilamente no sofá ou durante uma viagem mas se a pessoa por outro lado quiser guardar um documento em formato PDF ou mesmo em papel que documente como é que era aquela página naquela data então a pessoa não quer um formato de impressão quer o formato original e é justamente o que este imprimir faz guarda a página em formato PDF temos uma função também que chama o computar a página e para quem já tentou ou já usou arquivos convencionais e é aqui que os arquivos da web têm características que são muito peculiares em certas situações funcionam da mesma maneira e resolvem os mesmos problemas que outros arquivos mas em outras situações que trazem valor acrescentado e eu vou-vos dar aqui um exemplo que podem ver de lado esquerdo é uma página da galeria de arte da Cristina Guerra que é uma artista plástica portuguesa e podem ver que a sua galeria é um website como é muito comum nos dias que correm mas falta uma imagem ora faltando esta imagem o que é que alguém pode fazer mesmo se estivemos a aceder ao site original o que é que podemos fazer não podemos fazer grande coisa falta a imagem a página está incompleta mas no arquivo.pt se carregarem nas opções e carregarem computar a página o arquivo.pt vai automaticamente contactar outros arquivos da web e também o website original à procura da imagem em falta e se a imagem em falta for encontrada ela vai ser apresentada ao utilizador e dando assim uma experiência de utilização muito melhor do que a que nós tínhamos inicialmente e da próxima vez que alguém aceder a esta página já vai ver a página com o recurso estava em falta porque após o arquivo.pt encontrar esta imagem acaba por integrá-la também no nosso acervo de modo a termos cada vez melhores conteúdos acaba por ser um trabalho ou uma contribuição de curadoria colaborativa ou seja as pessoas podem ajudar a identificar páginas que precisam de ser melhoradas e bastante carregando bastante carregar num botão que ao completar a página consegue ajudar-nos a melhorar o nosso acervo nós não fazemos automaticamente este processo para todas as páginas que temos arquivadas porque é um processo que demora algum tempo e grande parte dos recursos que nós conseguimos recuperar vem do Internet Archive e também não seria simpático da nossa parte nós carregarmos o Internet Archive com milhões de pedidos provavelmente nós seríamos bloqueados então assim conseguimos ir repartindo os nossos pedidos de ajuda no fim de contas ao Internet Archive que nós vamos fazer abater lá a porta e perguntar olha vocês têm este URL às vezes têm outra vez não têm e eles fornecem esta informação que nós tínhamos em falta no nosso arquivo portanto se encontrarem uma página que esteja desformatada ou que falte alguns elementos não tem nada a perder em carregar no completar a página e assim podem conseguir encontrar a informação que podem julgar que estava perdida se compararmos esta função com os arquivos da web desculpem com os arquivos convencionais isto é quase magia portanto isto é o análogo a nós irmos a um arquivo a uma biblioteca abrimos um livro falta uma página carregamos num botão e a página aparece automaticamente à data de hoje não tenho conhecimento de nenhum outro tipo de serviços que consiga fazer este tipo de funções de função neste caso o arquivo MPT disponibiliza um serviço de pesquisa de imagens do passado portanto o método de pesquisa é análogo ou de páginas uma pessoa um utilizador chega aqui à caixinha pesquisa e escreve um conjunto de termos neste caso o exemplo que eu tenho aqui neste slide é galerias de arte e são apresentados um conjunto de páginas desculpe um conjunto de imagens relacionadas com galerias de arte o arquivo MPT é o único arquivo da web do mundo que disponibiliza este tipo de funções e portanto é algo que merece apenas ser explorado se clicarmos num destes resultados vocês podem aqui ver na página de resultados conseguem ver uma série de imagens mas é difícil aferir o significado destas imagens conseguimos ver que tem a ver a partir de todas com galerias de arte mas não conseguimos perceber que galerias de arte é que são onde é que são o que é que estamos a ver na imagem e portanto se carregarmos num destes resultados conseguimos então depois visitar a página onde esta imagem foi publicada e também ter acesso a metadados como por exemplo a legenda da imagem ou o título da página onde esta imagem foi inicialmente publicada e assim conseguimos interpretar de uma maneira mais correta a imagem que estamos a ver o arquivo.pt foca-se principalmente em conteúdos de interesse para a comunidade portuguesa principalmente por uma questão de recursos nós não temos capacidade de arquivar a web toda no entanto o Internet Archive que é uma organização norte-americana que se não conhece eu convido-os a visitarem sem falta em archive.org porque além de ter páginas da web sendo o maior arquivo do mundo de páginas da web tem também livros em acesso aberto música jogos computador portanto é uma instituição que tem muitos interessantes conteúdos sendo que a primeira a primeira função ou o primeiro serviço que eles finalizaram foi justamente serem um arquivo da web e uma vez que existem estes arquivos que têm informação que nós não temos o utilizador do arquivo .pt ao longo de uma navegação pode chegar a uma página que o arquivo .pt não tem no entanto neste caso nós apresentamos aqui um botãozinho que diz pesquisar noutros arquivos e se o utilizador carregar o arquivo .pt vai automaticamente à procura desta página noutros arquivos da web e se ela existir apresenta o utilizador aqui neste caso do lado esquerdo podemos ver que o utilizador foi seguindo ligações a partir de uma página arquivada no arquivo .pt até que se deparou com uma página que ou com um URL que referenciava o museu do Google .9 em Berlim e que o arquivo .pt não tinha esta página e o utilizador ao carregarem pesquisarem noutros arquivos consegue então aceder à página do Google .9 em Berlim mas arquivada no internet arcade no terceiro webinar nós vamos falar mais acerca das interfaces de programação de aplicações eu vou só aqui fazer uma chamada de atenção para o facto que elas existem portanto se alguém estiver envolvido num projeto ou num serviço que possa tirar partido de forma automática da informação disponível no arquivo .pt a maior maneira de aceder à nossa informação de forma automática é através das interfaces de programação de aplicações que estão documentadas sem arquivo .pt 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 Para acaso aqui posso falar um bocadinho mais acerca desta imagem de lá à direita em que conseguimos ver o José Sócrates e o Passos Coelho foram os dois primeiros ministros de Portugal e isto foi um projeto que foi realizado por alunos da Faculdade de Ciências na área de uma cadeira de aplicações da web e o desafio que foi lançado aos alunos foi fazer uma aplicação web programando o mínimo possível e então estes alunos em particular fizeram uma aplicação web que coletava informação acerca de políticos portugueses das mais diversas origens através de redes sociais dos websites oficiais dos partidos websites do governo e quando era preciso informação do passado iam então ao arquivo .pt e isto foi algo que foi desenvolvido relativamente com poucos recursos graças à extensão Outro exemplo da utilização este mais poderoso da utilização das APIs do arquivo .pt é o Conta-me Histórias o Conta-me Histórias é uma ferramenta que vocês podem pesquisar e utilizar em Conta-me Histórias .pt nós também incluímos um botãozinho que diz narrativa que redireciona o utilizador para o Conta-me Histórias e o que o Conta-me Histórias faz é automaticamente agrega notícias relevantes ao longo do tempo acerca de um determinado assunto aqui no lado direito consegue haver o resultado de uma pesquisa por Lula da Silva e Lula da Silva é uma figura pública que tem-se mantido famosa e na ordem do dia e muito coberta pelos mídias ao longo dos últimos 10, 20 anos e nós ao irmos ao Conta-me Histórias e escrevemos Lula da Silva automaticamente o sistema agrega notícias relevantes por intervalo de tempo apresenta logo no histograma vocês podem ver aqui os picos referem-se normalmente a situações importantes relacionadas com Lula da Silva como a sua eleição como quando foi acusado ou quando depois agora foi novamente reeleito e poupa imenso tempo e o utilizador quando clica em qualquer um dos resultados destes resultados vai ver a notícia arquivada no Arquivo.pt que documenta este evento Ok então eu agora vou dar aqui alguns exemplos de como é qualquer pessoa pode utilizar essas ferramentas e estes serviços para explorar o património digital que o Arquivo.pt tem guardado nós temos criado memórias nós chamamos memórias e as memórias não são mais do que exposições online criadas com uma ferramenta gratuita que é o wordpress.com sobre um determinado assunto aqui neste exemplo conseguimos ver uma destas memórias acerca dos festivais de música e para cada um dos festivais de música criámos uma descrição em que os conteúdos referenciados são páginas da web arquivadas aqui por exemplo conseguimos ver um excerto do Paredes de Cora do Festival Paredes de Cora do site em 2014 e depois há aqui uma descrição a primeira página preservada em 2000 e esta ligação que diz a primeira página linka para o Arquivo.pt e mostra como é que era a página do Paredes de Cora desta feita no ano 2000 nós temos várias destas memórias criadas foi o meu colega Ricardo Basilo que criou a maior parte delas em arquivo.pt e eu desafio qualquer pessoa a criar uma memória acerca de um assunto à sua escolha usando como referências os arquivos da web e neste caso o arquivo.pt porque é fácil e além do vosso tempo é gratuito porque tudo isto foi feito usando a versão gratuita do WordPress.com existirão outras ferramentas que também permitiriam fazer as posições análogas nós sugerimos esta porque basicamente se quiserem fazer algo igual é só replicarem o modelo por outro lado quando queremos celebrar uma efeméride cada vez mais as instituições quando celebram uma efeméride têm já uma grande parte da sua história que se foi refletida através de mídias digitais portanto se não referenciarem estes mídias digitais não têm grande coisa para mostrar e aqui neste caso eu mostro uma viagem no tempo que foi criada em colaboração com o Museu da Presidência da República em que selecionámos um conjunto de eventos relacionados com os diversos presidentes que nós temos e podemos ver aqui por exemplo em 1996 Mário Soares reúne acerca do futuro de Macau e se clicarmos conseguimos ver uma notícia desta altura em que se estava a preparar a passagem da governação do território de Macau de volta para a China e depois conseguimos ver aqui em 1929 a cerimónia de transição de Macau para a China e aqui conseguimos então ter uma nova notícia e esta imagem mostra só até 2004 mas para eventos mais recentes relacionados com a presidência da República cada vez mais eles são exclusivamente documentados através de recursos online e portanto se nós quisermos fazer as viagens no tempo com as presidências da República mais recentes cada vez mais somos obrigados a referenciar conteúdos online que muitas vezes vão desaparecendo porque eu reforço que a informação desaparece ou é alterada no prazo de apenas de um ano 80% das páginas se quiserem ver esta página está disponível em arquivo.pt barra presidentes e também é muito fácil criar estas do ponto de vista tecnológico criar estas viagens no tempo o maior trabalho é mesmo escolher identificar como é que são os assuntos mais relevantes mas as pessoas normalmente das instituições ou que trabalham na área da comunicação fazem este trabalho com relativa facilidade e é interessante fazer isto nós já fizemos viagens no tempo por exemplo para celebrar aniversários do jornal público da rádio comercial e de outros mídias que cada vez mais estão presentes e comunicam com os seus dos leitores ou ouvintes principalmente dos meios online aqui gostava de mostrar então outra memória neste caso dos 40 anos da FCH FCH a FCH a Faculdade de Ciências Humanas é uma faculdade relativamente recente mas metade da sua história já foi nos meios digitais já foi na era da internet e portanto para celebrar e documentar a história mais recente da FCH é inevitável referenciar conteúdos online que a maior parte deles já não são disponíveis em outros locais a não ser nos arquivos da web estes trabalhos ou outros podem ser submetidos ao Prémio Anual Arquivo Fundo PT ora bem o Prémio Anual Arquivo Fundo PT vai na sua sexta edição e basicamente permeia trabalhos feitos de forma individual ou em grupo e o único requisito é que estes trabalhos utilizem o Arquivo Fundo PT ou seja que utilizem ou os dados ou os serviços disponibilizados pelo Arquivo Fundo PT e podem ser sobre qualquer tema o primeiro classificado ganha 10 mil euros o segundo classificado ganha 3 mil euros o terceiro classificado ganha 2 mil euros e temos uma menção honrosa atribuída pelo Jornal Público e outra menção honrosa atribuída pelo AVEI Media Competence Center este ano portanto se quiserem as concorrências estão perdão as candidaturas estão abertas até dia 4 de maio portanto este ano ainda estão a tempo de concorrer se este ano não tiverem tempo poderão poderão concorrer sempre para o ano não há problema nenhum em resumir de trabalhos desde que eles não sejam premiados se quiserem ver quem é que ganhou nos anos anteriores podem aceder a arquivo.pt barra prémios porque mesmo muitas destas ferramentas ou estudos são por si só extremamente interessantes e eu convido-vos a visitarem porque podem mesmo ser muito úteis para o vosso trabalho ou para as vossas áreas de interesse ora bem então eu disse no início da minha apresentação que cada vez mais o resultado do nosso trabalho é um recurso online portanto e estes recursos nós queremos muitas vezes referenciá-los e para referenciá-los eles têm que ter sido preservados então eu vou partilhar aqui algumas ferramentas que podem ser bastante úteis a primeira chama-se save page now está disponível no arquivo.pt barra save page now ou na barra das opções do lado esquerdo no menu do lado esquerdo há uma opção que diz grave página agora e o que é que isto permite? permite basicamente a qualquer pessoa gravar imediatamente uma página no arquivo.pt pronto se alguém tiver qualquer um de nós vir uma página online que achemos que é interessante pelo seu tema ou até por estar em risco de desaparecer rapidamente podemos imediatamente ir ao arquivo.pt e pedir ao arquivo.pt para ele guardar a página e também todas as páginas que nós navegarmos a partir dali são também guardadas e passado alguns dias estão disponíveis no arquivo.pt esta ferramenta faz uma gravação de alta qualidade e permite por exemplo guardar páginas de redes sociais e é muito interessante quando estamos a analisar ou a guardar alguma informação que pode ser utilizada para referência futura por outro lado se nós tivemos um website ou um blog que gostaríamos que fosse exaustivamente arquivado e de forma automática então neste caso a ferramenta a usar é o arquivo.pt barra sugerir e basta usar este formulário para sugerir um website para ser preservado e basta inserir a página de entrada do website e nós passaremos a guardar automaticamente todo o website portanto o Safe Page Now é para guardar um conjunto limitado de páginas o arquivo.pt a sugerir basicamente é para guardar um website inteiro e basta só sugerir uma vez que o website seja preservado ele passa a ser sempre preservado por outro lado os websites muitas vezes chegam ao seu fim de vida porque as publicações acabam temos o exemplo do diário digital que desapareceu outras vezes as pessoas simplesmente deixam de atualizá-los e é uma pena eu diria mesmo que é um flagelo que toda esta informação se perca então nós criámos um novo serviço chamado o memorial do arquivo.pt então o que é que o arquivo memorial o memorial do arquivo.pt permite fazer basicamente o arquivo.pt guarda todas as páginas do website original arquivas e o dono do website pode então desligar o servidor onde a informação estava inicialmente publicada portanto se a instituição ou a empresa desaparecer pronto o computador pode ser desligado e a informação não se perde fica toda no arquivo.pt aqui a diferença é que desde que o dono do website mantenha a titularidade do domínio que é um recurso relativamente barato em comparação com manter um website inteiro o website mantém-se pesquisável através dos motores de busca ou seja aqui estamos a ver um exemplo em que eu pesquisei por UMIC Agência para a Sociedade do Conhecimento no Google e o Google dá o resultado e o utilizador quando clicar é lhe então apresentado uma mensagem a dizer que a UMIC foi um instituto público que existiu entre 2005 e 2012 e um botão que diz que permite ao utilizador ver os recursos no arquivo .pt atenção que isto funciona quer para a página de entrada quer para qualquer página ou seja se houver uma ligação para qualquer página interna do website esta ligação também vai ser redirecionada para a página correspondente no arquivo .pt ok portanto todas as ligações que existiam para um determinado site que desapareceu continuam a manter-se válidas e a informação continua a manter-se acessível isto permite por exemplo que as notícias se mantenham de um site ou de um jornal ou de um bloco que desapareça se mantenham preservadas e que todas as ligações para estas notícias se mantenham acessíveis ao longo do tempo e pesquisáveis através dos motores de busca convencionais ou outras ferramentas de pesquisa ultimamente pelas piores razões a cibersegurança tem estado muito em volta basicamente os websites que são esquecidos ou que entram em autogestão são uma excelente porta dentarda para os piratas informáticos porque nós muitas vezes nos esquecemos dos nossos websites mas os piratas informáticos não se esquecem porque têm robôs de software permanentemente a monitorizar e a procurar websites com vulnerabilidades e portanto se nós nos esquecemos do nosso website provavelmente este vai acabar por ser atacado e vamos ter problemas e perder informação e antes que isto aconteça quando deixam de atualizar um website lembrem-se do memorial e façam com que a vossa informação não se perca porque quando um website é atacado muitas vezes o processo é causa de danos irreversíveis e a informação perde-se para sempre acontece muito a situação de que por exemplo a nível dos projetos são sempre criados projetos para desculpem são sempre criados websites para os projetos depois os projetos acabam e as pessoas os responsáveis pelos projetos não desligam o website porque o website contém informação útil acerca do projeto mas por outro lado também como já não há ninguém a manter o website acaba por ficar em autogestão por assim dizer e acaba por ser atacado originando no fim de contas que a informação se perca na mesma portanto não deixam que isto aconteça podem ver obter mais informações no arquivo convite barra memorial por outro lado se trabalham ou são respondendo da maneira responsáveis por um website atualmente o arquivo 404 é uma ferramenta muito fácil de instalar e que vai mitigar o problema das ligações quebradas todos nós já nos deparamos com a mensagem de erro página não encontrada o famoso erro 404 e todos nós sabemos enquanto utilizadores quão frustrante é nós encontrarmos um resultado no motor de busca olharmos para o resultado e vermos olha era mesmo isto que eu queria e depois clicamos e dá uma página não encontrada ou estamos a navegar por um site e seguimos uma ligação e mais uma vez deparamos com a frustrante página não encontrada ou até mesmo seguindo uma ligação de uma rede social página não encontrada portanto estamos a perder tempo a depararmos com becs sem saída muitas vezes quando mudamos o nosso papel para e mudamos de consumidor de informação ou de leitor de páginas web e mudamos para o nosso papel de publicadores esquecemos desta frustração e achamos que é perfeitamente aceitável apresentar uma mensagem de página não encontrada aos nossos utilizadores e achamos que isto é perfeitamente inócuo e não é é muito mal porque os nossos utilizadores se aterraram no nosso website é porque queriam aceder a informação e se não a encontram vão levar uma má experiência de utilização do nosso website e isso não é bom por outro lado o Google e outros motores busca vão-me utilizando também os tempos das sessões e os websites que oferecem sessões ou resultados em que a sessão foi muito curta também cada vez mais vão sendo depreciados nos resultados das pesquisas a solução para isto basicamente consiste numa única linha de código que se pode instalar na página de erro página não encontrada de qualquer website portanto é uma linha de código uma única linha de código em que vocês podem integrar esta linha de código no vosso website que gera a página a mensagem de erro página não encontrada e se e só se existir uma versão arquivada da página então é apresentada uma mensagem a dizer visite uma versão arquivada desta página no arquivo .pt portanto assim o utilizador em vez de parar com uma mensagem de erro página não encontrada vá procurar outro sítio por assim dizer é mensagem implícita de uma mensagem de página não encontrada é essa nós não temos vá outro sítio podemos apresentar uma mensagem mais simpática aos utilizadores e dizer nós já não temos esta página neste sítio porque às vezes acontece a página mudou de sítio ou foi atualizada por outro conteúdo mas há aqui uma versão antiga e vocês podem ver se isto realmente vos interessa portanto se precisarem de ajuda para instalar isto é mesmo muito muito simples e eu acho que é bastante útil se quiserem aprender mais acerca de arquivos da web eu sugiro este livro é um livro recente chama-se da Past Web Exploring Web Archives tem seis partes a primeira parte analisa um pouco mais este problema da abundância de informação versus a escassez de memória a segunda parte fala de como é que têm sido feitas iniciativas para colecionar ou coletar a informação antes que ela desapareça da web a terceira como é que se pode aceder à informação para analisar a informação arquivada da web a quarta parte apresenta casos de estudo acerca de investigações feitas usando arquivos da web e a web do passado a quinta parte como é que os arquivos da web se podem posicionar como infraestruturas para as sociedades atuais e a sexta parte e a sexta parte dá uma visão acerca de como é que os arquivos da web podem evoluir para o futuro este livro foi editado pela Springer está à venda mas se quiserem aceder a uma versão em acesso aberto está disponível em arquivo.pt barra livro e eu convido-vos a dar uma vista de olhos porque eu considero que foi um esforço que deu um resultado bastante interessante hoje estamos aqui a falar do que é que é o arquivo da web e do que é que é o arquivo .pt e como é que pode ser usado para pesquisar rapidamente a informação do passado porque todos estes métodos e tudo isto que eu apresentei se calhar têm análogos ou ferramentas análogas fornecidas por outros meios mas não são tão rápidas quer no método de acesso quer nos métodos de arquivo para preservar a informação da web portanto nós temos quatro módulos de de formação fazem parte do nosso programa de formação este ciclo de webinars promovido pelo Aveio Media Competence Center vai focar cada um destes módulos sendo que eles podem ser administrados com maior ou menor detalhe e nós temos slides e vídeos que estão disponíveis aqui em arquivo .pt barra forma portanto podem desde já consultar e reutilizar como quiserem todos os conteúdos todos eles têm acesso aberto e podem usá-los à vontade o nosso objetivo com este programa de formação não é vender formação nem sequer sermos formadores o nosso trabalho e a nossa missão é manter e gerir o arquivo .pt para que vocês o possam usar portanto estejam à vontade de tirar o máximo partido possível destes recursos de formação convido-vos a juntarem-se à nossa comunidade acho que penso eu que a maneira mais eficiente e eficaz de o fazerem é inscrevendo-se na nossa lista de e-mail nós enviamos no máximo um e-mail por mês se não fizeram ainda durante a inscrição neste evento convidos a fazerem agora em arquivo .pt para inscrever pronto estou aqui os módulos os restantes módulos que vão ser ministrados ao longo deste ciclo de webinars como vocês podem ver eles mimificam de alguma maneira o nosso programa de formação sendo que nós também estamos agora a criar um novo módulo que ainda não está aqui disponível que é o arquivo .pt no ciclo de vida de um website porque a maior parte das vezes nós só nos lembramos do arquivo .pt quando o website já está para ser desligado mas o arquivo .pt é uma ferramenta muito útil para manter um website ao longo da sua vida este é o meu último slide eu gostaria de agradecer a todos a vossa atenção e gostaria de vos pedir que gastassem antes de passarmos ou durante as nossas perguntas que gastassem um minutinho a preencher aqui o nosso formulario de satisfação que está disponível neste endereço está no rl.com barra amcc webinar 1 e portanto agradeço a todos e estejam à vontade agora para colocar todas as questões que considerem pertinentes obrigado obrigado e aí e aí